Mais um vídeo no canal aí pessoal, estou aqui com um veículo Mercedes-Benz, modelo AXO 2041, ano 2014, ele já é um Euro 5. Nós vamos mostrar para vocês aí os sensores desse motor, tá ok? Vamos começar aqui pelo sensor de pressão do turbo e temperatura do ar de admissão. Esse sensor é um sensor duplo, ele faz essas duas funções. Mais abaixo aqui pessoal, nós temos o sensor que mede o óleo no cárter. Ele é o sensor do nível do óleo do cárter, aqui logo abaixo aí, ao lado da vareta. Mais acima aqui, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Tá ele aqui. Nós vamos para a frente aqui. Ali está o sensor de pressão do combustível. Logo abaixo do filtro aqui, esse dali ó. Sensor de pressão do combustível. Acima aqui nós temos esse botão aqui, que é o Start Stop, para a gente ligar e desligar o veículo aqui. Nesse caso aqui, quando o veículo estiver com a cabine basculada, você liga e desliga por aqui. Na parte de trás ali, eu vou mostrar mais outros. Na parte traseira do motor aqui, nós temos aqui o sensor de comando de válvula. O sensor do comando de válvula é esse aqui. E esse outro aqui é o sensor de rotação. Só uma dica aí para vocês que, quando for executar a troca da embreagem, esse sensor aqui costuma subir um pouco. Então, é necessário ele descer, porque o carro fica ruim para pegar, às vezes não pega, tá ok? Mostrar do outro lado direito ali. Aqui do lado direito, pessoal, aqui nós mostrar aqui esse sensor de pressão do óleo do motor. Ele também é um sensor duplo. Além de medir a pressão do óleo do motor, ele mede também a temperatura do óleo. Ok? Também aqui no tubo de admissão da turbina aqui, ó, da saída do filtro. Tem aqui dois sensores. O Mercedes trabalha com dois sensores aqui. É os sensores que indicam a impureza no filtro. Ok? Esse sensor aqui, logo na saída do filtro, e esse daqui, ó. Mostrando aí. Modelo OM457. Tá aí esse famoso motor OM457, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal aí. Dê um joinha. Tá ok? Para receber novos vídeos aí, novas novidades.